O que é o ele não? É minha obrigação como candidato a deputado federal respeitar o direito à liberdade de expressão de cada cidadão brasileiro. Mas teve um episódio lamentável relacionado a essas manifestações que eu preciso compartilhar com vocês. A minha voluntária mais antiga, a Gê, que está comigo há um ano e meio, é uma mulher batalhadora, mãe solteira e que ainda cuida dos avós. Uma mulher exemplar. Ela é mãe da Larinha. Infelizmente, ela ainda não ganha o suficiente para conseguir matricular a filhinha dela numa boa escola particular. Ela ainda depende da educação oferecida pelo governo. Pois é. Sexta-feira, a Larinha de 5 anos chegou em casa e do nada deu um grito de ele não. Ele não. A Gê perguntou para ela se ela tinha visto na TV ou ouvido de algum amiguinho. No começo, a filhinha dela disse o que não podia falar, mas depois contou que foi a professora que ensinou o tal do hashtag e ele não. Pessoal, alguém acha certo o Estado, o governo, que é o dono da escola, partidarizar o ensino, politizar a educação da Larinha desde a infância? Isso é um absurdo. Eu vou colocar aqui para vocês o print de um comunicado da escola para vocês terem uma ideia de como os sindicatos e os partidos de esquerda dominaram o ensino. É por essa causa, por esse tipo de situação, que eu vou para o Congresso trabalhar para que o seu filho na rede pública possa estudar em uma boa escola particular com vale-educação ou voucher. Por incrível que pareça, o governo brasileiro gasta mais de 12 mil reais por ano por aluno no ensino fundamental e médio. Imagina se o governo desse essa grana na sua mão para você usar exclusivamente na educação do teu filho. Imagina um ensino sem greve, sem doutrinação e com muito mais qualidade. Eu vou deixar aqui nos comentários minhas propostas para educação pública e quero outras sugestões de vocês para a gente levar essas ideias inovadoras para o Congresso ano que vem. E se você puder divulgar essa doutrinação absurda que está rolando em escolas públicas, desde a educação infantil, por favor, nos ajude compartilhando esse vídeo. A Gê e a Larinha agradecem.